De acordo com a Organização Mundial da Saúde, velhice será considerada doença a partir de 1º de janeiro de 2022, isso mesmo que você está ouvindo. O termo vai constar no CID, que é o Guia de Doenças, seguidos por médicos do mundo inteiro. O Brasil, através do Conselho Nacional de Saúde, se manifestou contra a decisão que favorece, claro, o preconceito contra a velhice, e a isso a gente dá o nome de etarismo. É uma medida que não leva em conta as novas maneiras mais participativas de envelhecer. As mulheres em vários setores estão assumindo seus cabelos grisalhos e brancos, uma aparência muito mais natural. Então, começando com a Letícia. Letícia, como é que a gente lida com uma notícia dessa? E como é que você lida com o envelhecimento? Olha, eu não sei, parece que eu almejava estados de espírito, estados de encontro comigo mesma, que eu só poderia presenciar agora. Eu vejo como uma coroação. Tem dificuldades, tem coisas que vão surgindo, mas não sei. Tem uma espécie de um prazer, é uma sensação de prazer que vai aumentando com várias coisas. A gente vai lidando melhor com a ansiedade. Essa notícia, pra mim, é muito triste. É uma constatação, uma oficialização de algo que eu não vejo como. Eu tenho uma experiência onde a velhice... Eu sinto falta dessa convivência com os mais velhos sempre. Sempre me foi uma coisa muito cara e foi onde eu mais... Era mais fácil de me identificar com pessoas mais velhas. A minha experiência numa aldeia, assim, nas tribos, com o povo craô. Eu sempre estava atrás dos mais velhos, dos índios mais velhos, me contarem as histórias, eram eles que contavam. E você via como a saúde mental, a saúde emocional, sabe? Daquela comunidade, ela melhora com essa convivência, sabe? E esse sentido que o capitalismo vai tirando, né? Porque a gente precisa estar... Ou você é produtivo, ou você é algo que precisa ser tratado, porque você não pode reconhecer o tempo do repouso, o tempo do andar mais devagar. Eu me lembro de eu caminhando com a minha avó, com 100 anos de idade. Ela, pra atravessar uma rua, o sinal abria, ela ainda estava atravessando. E os carros buzinam e não entendem que aquele tempo... E você caminhar com uma pessoa mais velha naquele tempo, você observar coisas que você não observava, as formigas que estão ali, o teu olhar... Que bom seria se todos andassem nesse tempo, né? É uma dinâmica que te dá um outro sentido, te sai dessa anestesia. Parece que a gente vive uma sociedade que quer nos anestesiar, nos plastificar. E cada vez mais vai trazendo mais ansiedade, né? E infelicidade, porque você não tem... Isso é doença. É, isso... Isso é doença. Eu, quando vi a notícia, eu li e não entendi. Eu falei, não, não pode ser. Tipo, não entendi. Voltei. Eu falei assim, não, não é possível. Como assim? Se a vida é feita de ciclos, né? Tem infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. Eles vão agora pegar uma fase dessa vida e vão classificar como doença? Então, assim, é muito maluco, porque é muito triste, realmente. Porque, assim, é um preconceito no envelhecer. A gente não quer... O jovem hoje que tem voz, o velho é silenciado. A minha mãe quebrou o joelho, né? Levou um tombo semana passada, teve que operar. E no hospital, lá, estraçalhou a patela, mas tá bem, tudo bem, tá recuperando, graças a Deus. Mas lá no hospital, aí teve um momento lá que perguntaram pra ela, assim, a senhora aceita o enfermeiro homem? Ela falou, claro, claro que aceito, com certeza, porque ela tá dependente de tudo, né, gente? Pra tudo, não pode fazer nada, tudo ela precisa de alguém pra ajudar. E aí, ela falou assim, claro, ficou todo mundo feliz, né? Os enfermeiros felizes. Olha, a senhora do 1202 aceitou o enfermeiro homem. Aí ele foi lá, fez tudo com ela, não sei o quê. Sim, ela é uma mulher alta. Com muita dificuldade. Aí, no dia seguinte, ela entrou e falou assim pra ela, como elazinha tá? Ai, não. Aí, ela virou e falou, meu filho, eu sou velha, mas não sou imbecil. Entendeu? Amor, eles vão imbecilizando os velhos. Vão colocando num lugar, e assim, que, sabe, é uma sociedade realmente... É uma sociedade tão cruel que, assim, eu não posso admitir que a gente ache que Dona Marilena é velha, por exemplo. Porque é o teu negócio, olha só. Ela não, é. Existem muitas velhices. Sim, claro. Então, você colocar como doença, peraí, é velho, é velho, existe o velho, existe o velho, doente, existe o velho que não é doente. Eu tenho uma madrinha de 93 anos que tá ótima. Entendeu? Então, assim, realmente é... E tem um detalhe nessa questão da Organização Mundial de Saúde que é velhice, é considerado velhice, segundo eles, a partir dos 60 anos. Bom, gente, é uma falta de olhar para o futuro e de entender os ciclos mesmo, e isso atrapalha muito a gente, eu acho. Hoje eu escutei de uma mulher mais velha que eu e uma poeta, que a velhice é uma circunstância, e é muito massa de pensar sobre isso, né? A velhice é uma circunstância tanto quanto a juventude. Sim. Então, faz parte do ciclo, você vive aquilo com todas as dores e alegrias que aquilo te traz, assim como a juventude, assim como a adolescência, com as limitações e benesses de cada fase, né? E eu acho que a gente tem que se preparar, sim, para envelhecer, porque nós não somos treinadas, e essa notícia nos mostra e reforça esse medo, esse preconceito. Preconceito, só vai reforçar o preconceito e o medo, porque é até normal, vou perguntar, perguntei para a Letícia, quero perguntar para vocês, como é que vocês lidam com a, né? Vocês estão ali olhando lá na frente. Eu cheguei nesses 60 anos e eu lido muito bem, eu tenho essa leitura que a Letícia vislumbra também, porque só foi melhorando. Tem problema? Tem. Dói o joelho, a vista cansada, dá uma encolhidinha, mas a medicina, a preocupação com o bem-estar que a gente tem hoje em dia, o conhecimento sobre bem-estar, nos faz estar melhor. Muito melhor. Para me botar um carimbo falando que isso é doença, eu vou adoecer. Eles querem que eu adoeça, então? A gente perde, né, por causa disso, porque existe esse estágio, esse estágio que só uma pessoa, que, claro, pessoas podem ter várias idades, sabedorias diversas e tudo, mas o quanto que você ganha mesmo, o quanto é importante, tem detalhes, por exemplo, na aldeia tinha uma coisa que era engraçada, que a gente chegava, tinha uns rituais, aí de repente uma pessoa que ficava dormindo, o tempo inteiro dormindo, deitada, dormindo, uma pessoa mais velha dormindo. Nossa, será que ele não quer dormir na casa dele? Não, não, a função dele é sonhar. Ai, que coisa linda, gente. Ele precisa estar indo dormindo aqui, no foguete, porque está sonhando. Ninguém mais sonha mais tanto remédio. Quantas coisas a gente tira, então, quanto de contato com o afeto, com o sentido a gente perde, quando a gente coloca esse véu de plástico sobre a realidade, né? O que me assusta é isso vir da Organização Mundial da Saúde, né? E quando a gente pensa, eu acho que o padrão é um dos grandes vilões dessa história, né? Que aprisiona muito, porque até, sei lá, quando você vê numa campanha publicitária de algum produto para a gente 60 a mais, sempre é um homem mais velho, mas ele é sarado, mas ele é muito ativo. Tem uma coisa também de padronizar essa velhice, como se você só vai viver uma velhice legal se você tiver aquele corpo, aquela cara de mais nova. E isso é uma parada que eu fico pensando, que distúrbios isso vai provocar na sociedade, não só em quem já está perto dessa idade e em quem ainda é jovem e fica pensando, caramba, e quando eu chegar lá, como é que vai ser? O jovem não quer ouvir, não quer pensar, não quer imaginar. Ele não aceita a finitude, que eu acho que a parada está muito nesse lugar de a gente aceitar a finitude. A gente vai envelhecer, não tem jeito, né? Cara, Gabi, eu vou dizer uma coisa, eu acho que é isso. Porque eu acho que o ponto que eu vejo é o medo da morte, é o medo da finitude. Então você esconde ruga, você esconde doença, é uma sociedade que enaltece a juventude, que não quer ouvir falar de morte, que não quer ouvir falar de nada disso. Então, assim, a gente idealiza uma vida que a gente acha que deve ser, mas a vida não é isso. E dentro dessa idealização não está a morte, não está a finitude, você não quer pensar nisso, então você quer longe de você. Você não quer ouvir falar, entendeu, nessa velhice, envelhecer. Porque é uma negação, por que você quer estar perto de uma fase que é próxima dessa finitude, que é próxima dessa morte. As mulheres sofrem muito mais, por conta da pressão estética. O homem está ficando maduro, vai ficar mais bonito. O homem grisalho sempre foi normalizado, sempre foi o cara charmoso. E a gente, na pandemia, você é um exemplo. Quantas mulheres que assumiram os seus cabelos brancos estão assumindo, mas também como uma narrativa contra essa parada toda, porque, como você estava contando para a gente na reunião de pauta, de vez em quando tem gente que usa isso para ofender, que acha que isso é ruim, que acha que isso é feio. Então, é absurda. Velho é um xingamento hoje em dia. É absurda a diferença entre nós. Eu ganhei esse por conta do cabelo branco, isso ressaltou a minha idade. Ficou clara a minha idade agora. E aí vem o velha. Quando quer me agredir, vem velha. Você está velha. Olha o jornalista velha. Tudo que lembra velhice é negativo. Então, a gente, quando vai fazer todos os tratamentos para poder rejuvenescer, é tudo correndo atrás da juventude. Cabelo afila, você tenta engrossar. Bunda cai, você tenta levantar. Colágeno cai, você tenta fazer estimulação de colágeno. Então, é uma loucura, é uma luta para você estar sempre dentro do padrão, que é o padrão de beleza da nossa sociedade, que é a juventude. Então, quando você vem com o cabelo branco, você está mostrando o que é a característica da velhice. Então, é rejeitado, é tido como feio, não é normalizado. Para o homem, é normalizado. Agora, eu acho também assim, que todo mundo deve, cada um também assume quando quer. Nem todo mundo, porque o negócio é obrigatoriedade. Toda mulher tem que deixar o cabelo branco para cravar, que é legal. Eu posso até falar isso, me sinto mais confortável para falar isso do que vocês. Não, eu estou assim porque eu quero, porque eu me olhei no espelho e gosto do que vejo. Exatamente. Se me der cinco minutos na cabeça também, comecei a pintar de rosa. Já põe um blue aí. Daqui a pouco pinto de verde, daqui a pouco põe mais luz e volta a ser loura. A liberdade de escolher, a liberdade de você poder ser o que você quer. Porque eu não estou na busca da juventude. Eu estou na busca da paz, da maturidade, da sabedoria. Eu me sinto melhor assim hoje, até para poder olhar no espelho e falar, está legal, porque não é só o cabelo. Eu não faço mais nenhum procedimento estético. Nenhum. Nenhum. É só a creme. Porque também, nada contra fazer... Mas é isso que eu ia falar. Acho que também, deixa as pessoas fazerem. Porque se cuidar também, não precisa nem ser tanto nem tão pouco. A gente fica também assim, cagando regra no sentido de, ah, e também a mulher natural que não faz nada, é a melhor do mundo. E todas as outras que tentam pintar, que pintam o cabelo, são péssimas. As atrizes falam bastante isso hoje em dia, né? Não tem papel para meia-idade, tem papel para novinha. A meia-idade, vocês têm que se estapear para pegar um. É, a gente tem que tomar um cuidado danado, porque você acaba, acaba sobrando alguns estereótipos. Eu acho que o bacana é isso, a gente quebrar essas expectativas, né, culturais, assim, estruturais que a gente tem em relação à velhice, ao envelhecer. A falta de se descobrir também cores nessa terceira idade, nessa melhor idade, né? Nessa diversidade que existe também na terceira idade, né? Porque fica todo mundo estereotipado, como você falou, fica todo mundo igual, né? E aí também, dependendo do que você faz, de repente todo mundo não pode nem mais escalar, você fica indefinida. Quantos anos ela tem? Não sei, amor, tem 70 ou 30. Está tudo indefinido. Entendeu? Então, tem que tomar um cuidado com isso. Mas a gente é julgado de qualquer forma. Você é julgado que deixou o cabelo branco, a Madonna é julgada porque faz todos os procedimentos. Todo mundo é julgado, a gente é julgado. E a gente percebe que envelhece? A gente não percebe. O senhor me falou isso. Ele também, com 90 e tantos anos, assim, eu não percebi, eu não percebo. As pessoas dizem que eu envelheci, mas para mim, eu estou com a mesma... Eu estou com 20 anos ainda aqui dentro, sabe? Mas a alma pode ter outro tempo, pode ter outra... Tem gente que já nasce com a cabeça velha no sentido de reacionária, e tem gente que tem uma cabeça jovem para frente e para o resto da vida, que está trazendo a vanguarda aos 80 anos. Eu recebo a informação de que eu estou envelhecendo de fora. Você agora vai fazer 50 anos, parabéns para você. O que a Mônica falou no cartaz... Eu tenho que me dar conta, porque senão não vou perceber. O cartaz do desabafo da Mônica foi maravilhoso, porque tem gente que acha que é um elogio e fala assim, nossa, você tem 53, você está ótima para 53. Eu ouço o tempo inteiro isso. Gente, você está muito bem, você não parece ter 53. Parece ser bem mais nova. E eu, quando eu ouço, eu acho elogio, eu amo. Porque eu também estou inserida nisso, amor. Está super inserida. Assim como tem gente que chega e fala, nossa, você está magra, magra também, elogio. Quando a gente está falando tanto do padrão. Não, tem o que é o melhor. Mas ao vivo, assim, de perto, você nem é tão... Você nem parece 60, nem é tão gorda, tão baixinha, tão tudo. Eu estou fazendo uma personagem na novela que a gente tratou dela mudando a forma e tudo. E no começo eu estava tomando cuidado. Gente, vocês estão... Vocês estão... Vamos tomar cuidado, assim, porque não vamos criar um estereótipo. A gente foi cuidando. Todo mundo pensando juntos, assim. A gente foi construindo a personagem. E tinha aquela coisa. Talvez por ela estar em comparação com uma outra rival, né? Uma outra personagem mais nova, talvez. Mas eu vejo as pessoas se identificando tanto. Pessoas novas com essa personagem que é a Imperatriz, Teresa Cristina, pela aura dela, pela alma. Eu fico assim, que bacana. É legal ver que... gera, também suscinta empatia, também suscinta desejo, também inspira as pessoas essa organicidade do tempo, assim, da pele, da ruga. Também é algo que é carismático para os padrões, tipo, até televisivos, até da mídia. Você também tem carisma na ruga, também tem carisma em outras coisas, né? Olha, veio aqui uma cena de novela da Nissete Bruno, que estava numa reapresentação de uma novela das seis, ela com o Estênio Garcia, que é um casal... Bom, Nissete Bruno e o Estênio Garcia, um casal da terceira idade, obviamente, e vivendo questões sexuais. Eu achei aquilo, eu não tinha visto a novela na época. Eu achei aquilo tão legal e falei, por que que não... Agora pensei, né? Acho que deveriam investir mais nessa gama de pessoas que estão na terceira idade, que são velhas, mas que transam, que vão na gafieira, que têm o cabelo rosa, que estão sabendo envelhecer bem. E que tudo indica que vão fazer mais, né? Porque a expectativa vai aumentar, né? Foi triste, assim, eu acho. A gente tem que levantar a bandeira para se revoltar contra essa posição da Organização Mundial de Saúde. Porque, enfim, é difícil buscar o nosso melhor, acho que vocês viram aqui a gente falando, o melhor nesse mundo tão obcecado pela juventude mesmo.